De volta com o Bande Cidade para falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data de hoje, 21 de março, foi escolhida especialmente por se tratar de uma alteração genética no cromossomo 21. Para falar melhor sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a Célia Regina Gonçalves, que é biomédica da Fundação Universitária de Saúde de Itaubatá e professora assistente da Unital. Muito obrigado pela presença, Célia. Boa tarde. Obrigado para vocês e boa tarde. Célia, primeiro eu gostaria que você explicasse para o pessoal que nos acompanha em casa sobre essa mudança da descoberta genética que aconteceu no século XIX, é isso? Isso. Na verdade, a Síndrome de Down, o que acontece? Não é uma doença, é uma condição genética, onde a pessoa tem um cromossomo a mais no cromossomo 21. Nós temos 23 pares de cromossomos em todas as células, então 46, e uma pessoa com Síndrome de Down tem 47 cromossomos, então ele tem um a mais. Por isso também é conhecido como trissomia do 21. Bom, não é uma doença, como você deixou bem claro, a gente sempre fala isso quando fala de Síndrome de Down. Agora, existem características próprias dos indivíduos com Síndrome de Down. Quais são essas características? Sim, eles vêm com algumas características, por exemplo, eles têm os olhos amendoados, eles têm hipotonia, que é a flacidez muscular, a implantação da orelha é um pouquinho mais baixa, a prega nas mãos, uma prega única nas mãos. Então, algumas características que constituem essa Síndrome, e eles também vêm com uma susceptibilidade maior de desenvolvimento de algumas doenças, que são comuns entre eles. Por exemplo, cardiopatias, que faz parte de 50% dos indivíduos que nascem com Síndrome de Down apresentam cardiopatias. Às vezes, eles possuem uma imunidade um pouco mais baixa, então, são mais susceptíveis a desenvolver processos infecciosos, principalmente respiratórios. Eles podem apresentar alterações na coluna. Então, algumas características que são mais comuns no indivíduo com Síndrome de Down. Agora, a gente está vendo algumas imagens de indivíduos com Síndrome de Down pintando, fazendo arte, dançando, cantando, vibrando, estudando. Estima-se que um em cada 700 nascidos vivos hoje no Brasil tenha Síndrome de Down, um número considerável. Ainda tem muito preconceito? Essa barreira vem sendo quebrada? O que fazer para se quebrar essa barreira? Então, preconceito tem ainda, obviamente, que está bem melhor do que quando foi descoberto. Então, vem progressivamente melhorando e isso vem com a conscientização. A conscientização é fundamental do que é, que não é doença. Os indivíduos com Síndrome de Down, eles têm capacidade para fazer qualquer coisa que uma pessoa dita normal tem. Então, eles conseguem estudar, trabalhar, eles namoram, eles passeiam, se comunicam, eles amam, eles são extremamente amorosos, carinhosos. Eles têm um amor incondicional, eles nos ensinam muito, porque eles são, ele é um cidadão. Ele consegue fazer qualquer coisa que uma outra pessoa dita normal consegue. Agora, você é mãe do Thales, tem 19 anos agora. Tem 19 anos. 19 anos. O que isso mudou na sua vida e na sua família, séria? Olha, eu descobri que o Thales tinha Síndrome de Down no momento do parto. Então, no momento, não tem como, a gente fica chocado mesmo. Mas, a partir daí, nós partimos para a luta, né? Então, assim, o indivíduo com Síndrome de Down, ele precisa ser extremamente estimulado. Assim como qualquer outra criança, né? E a estimulação dele é constante. Então, o Thales, ele foi estimulado desde o início. Desde bebê. Desde bebê, né? Fez tudo. E é um adolescente, um adulto super feliz, super comunicativo, né? E o que mudou na minha vida? Nós passamos a ser pessoas melhores depois do Thales, né? A gente enfrentou obstáculos, barreiras. E nós observamos o quanto a gente é forte, né? O quanto a gente precisa lutar para que ele seja incluso. E eu batalho pela inclusão desde que ele era bebê, né? Nas escolas, na sociedade. Nós temos bastante barreiras ainda, né? Por exemplo, o Thales, ele se formou no ensino fundamental. E eu não consegui vaga para o ensino médio para ele. Tanto é que ele está fazendo uma estimulação pedagógica. Mas é possível chegar lá? Com certeza, nós temos hoje... Isso é o mais importante. Esse é o recado que a gente tem que deixar para o pessoal de casa. Nós temos hoje indivíduos com síndrome de Down que fazem faculdade, que dirigem, que casam, né? Ou seja, é só estimular desde pequeno. Isso é muito importante. Exatamente. O nosso tempo está esgotado, Sérgio. Eu queria agradecer muito a sua presença, os esclarecimentos. É uma forma do Bando Cidade também romper barreiras. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo que no próximo bloco, faltando menos de um mês para a Páscoa, a produção caseira de ovos vira uma alternativa de renda para as pessoas. A gente volta já, agora 1 e 9.